Olha, se você procura aquela performance bem top em air coolers, um design minimalista e um silêncio interessante, você precisa dar uma atenção aqui para esse air cooler que é o AK620 da Deepcool, que promete entregar todos esses pontos que eu falei, que a gente vai ver agora no overview. E antes de começar com qualquer ponto específico, vamos primeiro ver o que acompanha com o produto. Aqui obviamente acompanha o air cooler que já estava ali fixado com as duas ventoinhas, pasta térmica, cabo splitter para as ventoinhas, parafusos, brackets, espaçadores, backplate da Intel, chave Philips do tipo L para a montagem do equipamento e o manual. Aí só comentando, o manual estava muito bem explicado ali com várias imagens, o que é bem interessante, ainda mais para quem nunca teve contato com esse tipo de air cooler, a não ser o cooler box. Então vale dar uma chance aí para você deixar a refrigeração do seu PC bem bacana. Além disso, também lá no site tem um vídeo também explicando o passo a passo da montagem, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição para facilitar a vida de vocês. E antes que eu me esqueça, o AK620 aqui pessoal tem várias versões, como por exemplo a branca que cara, é muito bonita, tem aquela convencional né, que seria o Hitsync ali prateado né, sem nenhum tipo de pintura e com as fãs pretas. Também a versão Zero Dark, que é essa aqui toda preta que a gente está mostrando no vídeo. Só que na minha opinião a mais legal de todas é a digital, que basicamente tem um display ali para demonstrar a temperatura da CPU e também tem uma partezinha ali de RGB. O único detalhe dessa versão é que atualmente eu não consegui achar ela disponível aqui no Brasil, então talvez esperar um pouquinho, quem sabe ela não aparece por aqui. Mas escolhe a branca, é muito bonita. Mas agora chega de enrolar, bora ver algumas características desse air cooler aqui, começando pelas fãs. Aqui encontramos duas ventoinhas de 120mm PWM, e a sua construção é feita inteiramente de plástico de boa qualidade, com as quinas aqui emborrachadas, que é uma característica que eu gosto bastante, ainda mais porque aí ajuda um pouquinho com a questão do ruído, que a gente vai ver melhor lá nos testes. E não só isso, segundo a Deepcool, essas fãs aqui usam um tipo de rolamento de fluido dinâmico, que em poucas palavras, esse rolamento aguenta altas cargas de rotação, sem causar aqueles ruídos exagerados, que eu sei que tem muita gente que detesta quando o PC está parecendo aquela turbina de avião e ninguém aguenta ficar do lado, então isso é bem legal. Além disso, outras características técnicas que essas ventoinhas têm, é ter 1850 RPM de velocidade máxima, 68.99 de CFM e 2.19mm por H2O, que é a pressão estática. Tá, Turac, você está falando grego, o que significa isso aí? Bom, pessoal, aqui, quando eu falo de pressão estática e também de CFM, essas são as características mais importantes que você deve ter atenção na hora de adquirir um air cooler ou water cooler. Porque aqui, basicamente, o CFM significa a quantidade de ar que a ventoinha consegue deslocar. Já para a pressão estática, como o próprio nome já diz, é a força em que a ventoinha consegue empurrar o ar através das aletas aqui. E, geralmente, quanto mais forte a pressão estática for aqui da ventoinha, melhor ela vai conseguir lidar com temperaturas altíssimas do processador. E se, por acaso, você quiser ficar mais por dentro dessas características mais técnicas de ventoinha, eu tenho um card muito bacana que você pode clicar aqui em cima, que eu falo tudo sobre elas. Então, cara, clica aqui em cima, só que depois desse vídeo, tá? Aí só fica a questão, se caso você quiser um RGB na parte das ventoinhas, você pode trocar ou procurar ali a versão AG620, que daí tem uma versão RGB. Beleza, só que agora vamos dar uma atenção especial aqui para a parte do heatsink. E, galera, cara, está muito, muito mesmo bonito todo o design que a Deep Cool colocou aqui nos seus novos air coolers, porque ele tem, sabe, uma estética aqui em meio xadrez, que, particularmente, eu achei bem bacana. E não só isso, eu tenho certeza que vocês já notaram aqui que o design do heatsink do AK620 é Dual Tower. E um detalhe que eu notei, se a gente comparar com outras opções do mercado mais baratinhas, é que suas aletas aqui no heatsink são ligeiramente mais grossas e também são interligadas. Ou seja, aqui elas não vão entortar com facilidade, como acontecem com outras opções do mercado. Então, aqui um outro ponto positivo da Deep Cool. Além disso, ele conta aqui com seis heatpipes e uma base de cobre niquelado. Ou seja, a dissipação do calor vai ficar muito mais interessante e, pela curiosidade, dá para usar também metal líquido na refrigeração. E em questão de compatibilidade, ele tem por volta ali de 157 milímetros de altura. Portanto, ele vai caber sim na grande maioria dos gabinetes do mercado. Só que, claro, sempre tenha atenção nesse detalhe para não ter nenhuma dor de cabeça no futuro. E ainda nessa parte, eu tenho um ponto aqui muito importante que eu preciso falar para vocês. Que, se caso você tiver uma memória de perfil alto, talvez você precise fazer uma pequena elevação aqui na ventoinha da parte da frente. Aqui na nossa montagem, a gente só precisou dar uma levantadinha de leve. Só que, mesmo assim, toda vez que você faz essa elevação aqui na ventoinha, mais espaço o seu gabinete precisa ter na hora que você for fechar aqui a janela de vidro. Então, eu recomendo você pegar ali um gabinete que tenha uma folguinha um pouco mais para não ter nenhuma dor de cabeça, tá? E fechando a questão de compatibilidade com a parte de socket, o AK-620 aqui aguenta literalmente os sockets mais atuais do mercado, como o AM5 e o AM4 da AMD. E por parte da Intel, ela suporta ali o LG A1700, como também o 1200. Então, basicamente, você consegue colocar os processadores mais atuais do mercado sem nenhuma dor de cabeça. Então, basicamente, você consegue colocar os processadores mais atuais do mercado. Mas agora, falando do que realmente interessa, vamos para os testes. Aqui usamos o Ryzen 5800X, que é um processador bem esquentadinho. Aqui ele está montado também no CH370 da Deepcool. E está preenchido com algumas fãs da Redragon F009 na frente. E mais duas aqui da Syfy de 140mm na parte superior. E uma aqui traseira que acompanha com o gabinete de 120mm. E vale ressaltar, né, que todas as vintoinhas aqui do gabinete estão ligadas em 100%. E isso também vale aqui para as fãs do Air Cooler também. E a temperatura ambiente estava ali por volta dos 25 graus com o ar-condicionado ligado. E trazendo aqui o primeiro teste com uma gameplay rapidinha ali no COD Warzone MW2, a temperatura ficou ali por volta dos 58 graus, o que é bem interessante. Ainda mais porque você consegue tirar ali muito mais o clock dinâmico da sua CPU, o que significa mais desempenho. Só que agora, né, trazendo um cenário mais para a galera ali que mexe com renderização pesada, né, de modelagem 3D ou edição de vídeo, como também ali de outros softwares, aqui a gente fez um teste no Cinebench R23, estressando muito bem a CPU em todos os núcleos. E o resultado que a gente conseguiu tirar ali depois de 3 testes, né, ou seja, 30 minutos, foi a temperatura máxima de 81.1 graus. Que na minha opinião, para processadores mais fortes, né, com muitos núcleos, né, você fazer essas tarefas, é um excelente resultado. Então dá para ficar bem tranquilo se você faz esse tipo de trabalho constantemente. Ou seja, aqui de conclusão dá para a gente saber que dá para colocar os processadores mais topo de linha do mercado com esse Air Cooler aqui. Seja um Ryzen 9, um Ryzen 7, um Intel i9 e um Intel i7, que ele vai aguentar de boa. E cara, se você usa só para jogar, nem vai ultrapassar ali os 60 graus, os 70 graus, dependendo de onde você mora, o que vai ser interessante para atingir clocks dinâmicos. Mas agora, trazendo aquele ponto especial para quem preza pelo silêncio total no setup, temos o teste de ruído. E aqui a gente só deixa as fãs do Air Cooler ligado em 100%, com a tampa de vidro lateral aberta e o DC milímetro com uma distância de 30 centímetros do gabinete. Com isso, nós conseguimos pegar o resultado de 41.5 decibéis, que, na minha opinião, é ligeiramente silencioso. Ainda mais porque a gente está falando aqui de um cenário que a fã está ligada em 100%. E é basicamente isso, né? A gente conseguiu ver aqui todos os pontos do AK-620, e deu para ver claramente que ele traz vários pontos muito positivos ali, como excelente desempenho, desanimo minimalista e muito único que a Deep Cool está caprichando realmente. E claro, aquele silêncio que pode ser interessante para algumas pessoas na hora de montar o setup. Ah, e eu consegui achar ele ali custando por volta dos 450 reais, então fica aqui a nossa recomendação para o AK-620, que, na minha opinião, é um excelente custo-benefício por tudo que ele entrega. Mas, claro, deixa nos comentários o que vocês acham dessa belezinha aqui. E a gente sabe, né? Air Cooler é sempre superior do que o Water Cooler, né? Ainda mais que eu faço parte desse time, e lá em casa eu uso um Fuma 2 que eu customizei com fãs RGB, então, pô, tem nada melhor do que um Air Cooler no setup. Quem usa o Water Cooler é louco da cabeça. Deixar água ali para cair no setup? Ai, vocês vão me matar aqui, né? Nos comentários, né? Você sabe que é brincadeira, né? É brincadeira, deixa o like, vai, deixa o like. É brincadeira, tá? Já parei. E antes da gente terminar o vídeo aqui, confere a descrição porque vai ter o link, né? Caso você queira adquirir essa belezinha aqui. E também entra lá no nosso grupo do Telegram, que a gente ajuda vocês com o upgrade no setup e também tira várias dúvidas. E toda segunda-feira a gente está trazendo aqui uma enquete, né? Para saber quais itens você está precisando de upgrade para a gente trazer super promoções na nossa loja oficial, que é pipocatech.store. Então fica ligado, se inscreve aí e não perde nada porque realmente pode ser sua salvação no upgrade. E é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até mais, pessoal.